Esse é o Acapso e nós vamos falar da proposta do filho do Faustão que está indo à Brasília para tentar convencer os deputados a votar um projeto de doação presumida. O que é isso? Doação de órgãos, vocês sabem, é uma coisa muito importante. Quando a pessoa morre, a família tem que autorizar a doação dos órgãos e isso é um processo complicado porque no momento que a família está passando por uma dor muito grande de ter perdido aquele parente, o pai, o irmão, o filho, a mulher, a irmã, a filha, naquele momento de dor, de perda, as pessoas têm que autorizar a doação de órgãos. E pior, porque o que acontece muitas vezes? A doação tem que ser feita quando a pessoa ainda está com o coração batendo. A pessoa está morta, com morte cerebral, mas ainda está com o coração batendo. Aí você tem que explicar para a família que, olha só, ele está com o coração batendo, mas ele teve morte cerebral. Na verdade, ele não está mais vivo. E aí muitas vezes a pessoa tem aquela ideia, não, mas pode ser que ele volte, pode ser que ele recupere, e coisa e tal. Então é muito difícil esse processo de doação realmente. Felizmente, muita gente já está ciente do que acontece, tem todo um esquema de voluntários que fazem esse contato com a família e coisa e tal. Então se consegue muita doação, mas ainda é muito aquém do necessário aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá. Eu estou sem o meu sistema aqui para acreditar as notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, recentemente, vocês sabem, o Faustão, grande apresentador de televisão, passou por um transplante de coração, e felizmente está vivo, está bem, coisa e tal, e foi um transplante que aconteceu muito rápido, levantou algumas suspeitas de favorecimento, mas ninguém teve informação de nada. Então, em princípio, está tudo certo ali com o transplante dele, que bom que ele conseguiu esse transplante num tempo hábil para salvar a vida dele. Infelizmente, no Brasil, existe uma dificuldade muito grande nesse caso. Muita gente acaba morrendo na fila aguardando transplante de coração, de um monte de outras coisas aí, de rins, de fígado, de um monte de coisa, né? E é um problema, um dos problemas que você tem nisso é justamente a questão da doação desses órgãos, né? As pessoas, elas podem, se elas quiserem, deixar registrado na própria identidade que elas são doadoras de órgão e coisa e tal, e também podem deixar registrado na identidade que não são doadoras de órgão, que não querem doar o órgão. Mas, independente do que está na sua carteira de identidade, quem vai dar a palavra final vão ser os seus familiares, né? E aí que tem uma parte do problema. Justamente, você abordar a família naquele momento de dor que ela perdeu uma pessoa e coisa e tal. E como eu disse, a pessoa ainda está com o coração batendo, né? Porque para você fazer um transplante de coração, não pode ter parado. Tem que estar com o coração batendo ainda, só teve a morte cerebral, né? Então, é uma coisa complicada, realmente, isso daí. Felizmente, muita gente aceita, muitos transplantes acontecem, infelizmente, nem tantas pessoas assim aceitam, muita gente acaba não conseguindo o ok da família, muitas vezes acaba-se não conseguindo o ok da família a tempo, justamente por isso, pela lei brasileira, você tem que ter esse ok da família para a doação. Então, essa é a situação. E do ponto de vista da ética libertária, isso está correto do jeito que está hoje, tá? Porque, veja, você é dono do seu corpo, evidentemente, mas no momento que você morreu, você não é mais nada, você deixou de ser um ser humano, você deixou de ser uma pessoa com direitos, né? Então, o que acontece pela ética libertária, você é agora dos seus herdeiros, da sua família. E os seus herdeiros podem decidir o que fazer com você. Então, é mesmo a sua família que deve decidir se os órgãos vão ser doados ou não, né? E o que ele quer fazer aqui é uma lei que diga que se ninguém falar nada, se ninguém proibir, você pode sair tirando os órgãos da pessoa. Eu acho isso uma temeridade. Por quê? Primeiro porque, como eu falei, o seu corpo agora pertence aos seus herdeiros, pertence à sua família. Como é que o médico vai querer, se não tem informação, já tirar o órgão e coisa e tal? E se depois que entrar em contato com a família, a família vai falar, não, mas ele tinha uma religião que impede isso e coisa e tal? Ele não queria doar e coisa e tal? É muito estranha essa história de doação presumida, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo tive minha informação na carteira dizendo que eu era doador, né? Mas eu tô pensando em mudar isso, porque eu fico imaginando, imagina que eu salvo a vida do Lula. Imagina que eu morro amanhã e o meu transplante de coração ajuda o Lula. Não, não quero, não. Não, não vou doar porcaria nenhuma de órgão pra ninguém. Vai que eu salvo algum petista? Salvo o Flávio Dino da vida? Não, não quero doar, não. Foda-se esse pessoal. Quero que morram todos eles. Então, no final das contas, é uma decisão pessoal. É uma decisão da família, no final das contas, né? Então, acho um erro isso daqui. E o pior, para pra pensar o que significa a doação presumida. Se eles não conseguirem entrar em contato com a família, eles vão presumir que você é doador. Olha o quão artróis é isso. Porque isso vai facilitar para o médico, no final das contas, ele não vai procurar a família, né? Hoje, você tem equipes de voluntários que fazem justamente nos hospitais esse primeiro contato com as famílias. Porque é um contato que tem que ter todo um cuidado para você falar. A família está sentindo muita dor, está num momento muito delicado, então você tem que falar com cuidado. Então, já tem todo um grupo para entrar em contato, para conseguir o ok, conseguir o ok da doação de órgão, né? Imagina, no futuro, você... Bom, o hospital não vai correr atrás, é lógico que não. Se não conseguir nada, a doação é presumida, então não vou falar com ninguém, vou ficar quietinho, deixa para falar depois que já tirou os órgãos todos, né? Olha o absurdo. E outro absurdo dessa história é o seguinte, é que o maior problema no Brasil nem é falta de doação. Tem muita gente que doa e o órgão acaba apodrecendo porque não teve ambulância para levar o órgão para o lugar certo, não teve avião para levar o paciente, o órgão, não conseguiram fazer a logística para juntar uma coisa com a outra e aí acaba você doa o coração, doa o fígado, doa o rim e vai tudo para o lixo. No final das contas, porque a estrutura do SUS brasileira, que é orientada à propina em licitação, não atende essa necessidade de fazer o transplante. Isso é muito mais crucial do que esse negócio de doação presumida. Essa doação presumida é o que o pessoal quer fazer isso, por quê? É mais barato para eles, só ferra você, não ferra eles, para fazer o SUS funcionar, fazer a parte de doação realmente funcionar, sem ter grana, porque, por exemplo, no caso do Faustão, precisa trazer um coração de Manaus para São Paulo, vamos supor, por hipótese, o Faustão faz o checão lá, meu amigo, bota um Boeing para vir de lá para cá, se for o caso, e pronto, resolve o problema. O problema é que não tem dinheiro, que não tem grana para bancar um avião para trazer o órgão de não sei aonde para não sei aonde. E é nisso que está o problema. É aí que está o gargalo aqui no Brasil, não é na doação de órgãos. É lógico, se tivesse mais doação seria melhor, mas no final das contas o grande gargalo é esse, o grande gargalo é justamente essa logística de você conseguir levar os órgãos de forma adequada, fazer o transplante, coisa e tal. É isso que importa. Isso daqui é mais uma maneira do governo tirar a culpa dele. Ai, o SUS não faz tantos transplantes porque as pessoas não doam os órgãos. Não, não é por isso não. É porque o SUS gasta dinheiro para caramba em licitação, que é só para corrupção mesmo. Esse é o grande objetivo do SUS. O SUS é uma máquina de fazer licitação. É isso que é o SUS. O SUS é um grande processo de licitação. O pessoal ganha muito dinheiro, tu não faz ideia do quanto se ganha de dinheiro no SUS. E aí, na licitação, sabe como é que é. Sempre tem lá os 10%, 20%, 30%, sabe lá quantos por cento, que vai lá para o bolso da galera. Então, essa festa de ganhar dinheiro em cima do SUS, aí as coisas não funcionam. Você não tem um sistema efetivamente funcional para isso. Eu não sou doador não, não quero salvar petista não. Você pode falar assim, ah, mas e o petista? Pode ser que o petista salve você e coisa e tal. Você está querendo não doar para petista e coisa e tal. Não, petista é tudo drogado, porra. Petista não vai ajudar ninguém no final das contas. Eu não. Se for para bolsonarista, eu deixo doar, eu autorizo a doação. Se for para petista, eu não autorizo. E se for para isentão, também não, tá? Isentão é tão culpado quanto petista. Mas a solução real para esse tipo de coisa é muito simples. A solução é libertária, é o mercado de órgãos. Isso resolveria esse problema. Cara, no momento que você tiver um mercado de órgãos para doação, resolve-se esse problema imediatamente. Porque aí, quando a família perdeu o ente querido e coisa e tal, e você quiser falar sobre a possibilidade de doação e coisa e tal, você vai botar um preço nisso. Você vai falar, olha, vocês vão ganhar, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, não sei o que lá. Muda toda a história. E por outro lado, quando a família da pessoa que está precisando do órgão vai ter que pagar 20 mil reais por aquele órgão, aí ela vai ter toda uma estrutura de custo para também fazer isso. Ela vai querer, evidentemente, trazer o avião, trazer o helicóptero, dar um jeito desse órgão chegar do outro lado para aproveitar o valor dele que está lá. Esse negócio, mercado resolve problemas. Ah, mas é antiético, não sei o que lá, eu acho um absurdo, não pode dar valor à vida humana. Meu amigo, tudo tem valor. Tudo tem valor. A vida humana tem valor. Tem valor sim, não tem como fugir disso. Tudo tem valor. Qualquer coisa escassa tem valor no mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau.